E aí, queridinhos? De volta com mais um vídeo aqui de Elder Ring. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como tá pegando aqui todos os livros de receitas do devoto das batalhas. Beleza? Lembrando que o tempo de cada um vai tá aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Então já fica ligeiro aí pra não tá perdendo nada. E não pula nenhuma parte do vídeo pra não ficar perdidão aí. Certinho? Então, bora que bora. Ah, pra quem não sabe chegar aqui nessa parte que é a entrada do destino da igreja, dá uma olhada aí na playlist que eu tenho um vídeo ensinando o caminho todo junto até chegar aqui, tá? Vou pegar pra cá, pra esquerda. Opa, não. Desculpa. Indireto. Chegando nesse ponto, vocês têm que ter baixado o nível da água daqui da igreja, tá? Pra quem não sabe, dá uma olhadinha aí no playlist também que eu tenho um vídeo ensinando. Vamos baixar aqui o nível da água. Deixa eu falar pra vocês. Chegou aqui, pega esse ponto de referência, tá? Pra vir pra cá, pra direita. Pega pra esquerda assim, hein? Chegando bem aqui. Nós vamos ter aqui o livro de receitas do Devoto das Batalhas 1. E aí E aí E aí Abertura Abertura Bem aqui assim família Vai ter uma parede invisível Aquelas paredes secretas invisíveis Bateu aí Para liberar essa parte Bom queridinhos mostrei para vocês a localização De todos os livros de receitas Do devoto das batalhas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já peço teu like, tua inscrição e teu compartilhamento Mas importante demais para o nosso trabalho Importante demais para o nosso crescimento Assim como importantíssimo também teu comentário Manda aqui na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou Assim como suas dúvidas e sugestões E não deixe de assistir aí A playlist que eu vou disponibilizar para vocês aqui no finalzinho Desse vídeo com todas as nossas dicas e explorações Daqui de Elder Ring Eu vou ficando por aqui Forte abraço a todos Tamo junto Que é nó meu povo Eu vou ficando por aqui no finalzinho